E aí amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, mais uma vez aqui na Serra da Geladeira apresentar para vocês aqui esse, vamos dispor mais de 10 lotes, certo? 10 lotes, onde a gente vendeu lá, certo? Vendemos cento e poucos lotes lá na estrada principal, né? Todos com 3 mil metros iguais, certo? Esses daqui bem localizados, vou dispor mais 10 aqui, certo? Aqui é a segunda rua, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aquela rua lá, a gente já tá todos vendidos, ó. Não tem bastante construção, dá um zoom aqui pra você ver, ó. Lá, ó. Vendemos até lá, certo? A rua todinha. Pra cá, tá todos vendidos. Aí aqui vamos disponibilizar mais 10, viu? Mais 10 lotes aqui, ó. Certo? Pra cá, na segunda rua, ó. Mais 10 lotes. Caso você tenha interesse, sente em contato com a gente aí, certo? O precinho aqui que cabe no seu bolso, certo? A gente dá condições de pagamento. Se você tiver interesse, sente em contato com a gente, né? Mais 10 lotes, viu, meus amigos? Como vocês viram, foi um sucesso de venda, graças a Deus. Todos vendidos, muita construção já. É, todos com 3 mil metros iguais. Aí, é, você tem interesse em ter contato com a gente aí, né? Os lotes são aqui, ó. Certo? Aqui é a segunda rua, certo? A segunda rua que eu vou abrir aqui. Pra cá, ó. Todos com 3 mil metros quadrados iguais. Serra da Geladeira, Bodocó, Pernambuco, certo? Certo, meus amigos? Pertinho de tudo. Pertinho da, da, da vila aqui, ó. Vila da Camila ali, certo? Vou andar até aqui pra mostrar o lote que foi vendido e a estrada, certo? A estrada principal. Ela vai ser aqui, a estrada, pra entrar pro segundo lote. Ela faz o tipo 1L, certo? Todos com energia e internet, né? Pertinho. Bem bacana, ok? Para mais informação, você entra em contato comigo. Se você quer fazer pergunta, só ligar pra gente, deixar seu zap, sua pergunta, que a gente responde, certo? Assim como eu sempre falo, pra tratar de negócio por o YouTube, não, a gente não se trata de negócio por o YouTube, nos comentários, certo? Se você realmente tem interesse, entra em contato com a gente aí, rapidão. Vocês, ó, quando a gente vender esses 10 aqui, vamos abrir mais. Lá pra frente, tem mais 100 lotes, viu? 100 lotes. Essa terra aqui é minha, eu tô loteando, né? Como eu falei pra vocês, quando é minha, tem condição, renda condições. Caso você queira comprar os lotes, tudo a gente vende, certo? Eu vou abrir mais 100 lotes lá pra frente. Essa frente ali é toda minha, até sair perto da principal lá, certo? E se você tiver interesse em adquirir umas terras boas, você fazer uma chaca, um sítio, terra prana, só entrar em contato comigo, certo? A gente tem, temos lote pra construção de sítio, chacra. Você pode ver que a terra toda prana aqui, o rapaz plantou uma mandioquinha aqui, ó, na derradeira chuva. Acho que ele não levou nem uma chuva essa mandioca aqui, ó. Olha, se você viu que a terra é boa, certo? E sem corrigir o solo, ó. Certo? Aí se você tem interesse em adquirir lotes, sítio, chacra, fazenda, entra em contato comigo, que a gente tem várias disponíveis, né? Aqui nós já estamos na rua de lote que foi vendida, ó. Não tem mais nessa primeira rua. Os lotes que está tendo é lá na segunda, ó. Certo? Aqui já foi vendido todos, graças a Deus. Sucesso de venda. Daqui até sair lá na BS 585, ó. Vocês estão vendo que está muita, muito sítio, muita casa construída já, né? Aí que nem eu vou voltando atrás, meus amigos. Se você tiver interesse, sente em contato comigo. Pode demorar um pouco a gente responder, mas a gente responde a todos, viu? É porque são muitas perguntas, mas a gente responde a todos os amigos, certo? Pode demorar um pouco, né? Porque são muita gente que entra em contato com a gente, certo? Se você tem vontade de conhecer nosso trabalho pessoalmente, só marcar sua visita. A gente está de braço aberto para nos receber, né? Mostrar aqui a região, tudo certinho, ok? Olha, meus amigos, eu saindo aqui na estrada. Na estrada, ó, foram vendidos todos, né? Aí a gente está abrindo a segunda remessa para lá. Olha aqui, ó. Esses aqui foram vendidos todos, certo? Para cá, ó. Tem várias construções, né? Para cá, ó. A gente vendeu, dá um giro aqui, né? Aí se você tiver interesse em adquirir um lotozinho para fazer seu sítio, sua chaca, você pode ver a energia toda boa no jeito de puxar por loto, ó. Todos com energia, internet, né? Água aqui, por enquanto, meus amigos, é de cisterna, né? Abastecimento. Tem um posto, como eu falei, que passa o cano lá na pista, mas por enquanto não está funcionando, né? Certo? Mas dá de viver todo mundo bem. Você pode ver que a região, nós estamos no período de seco, mas, ó, as árvores como é que estão, tudo verdinho, ó. Verdinho que parece que está dentro d'água. Aqui é um pouco quente, porque está quente nesse... Boa parte do Brasil está um pouco quente, né? Mas se você... Olha as árvores, para você ver. Mas de noite tem aquela freiazinha top, meus amigos. Aqui não quero arcancionar o ventilador para você dormir, não, ok? Um forte abraço a todos vocês. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente, né? Que Deus abençoe a cada um. Valeu, meus amigos! Tchau!